Eu nasci em um deserto gelado, onde minha mãe foi enviada para dar à luz. Ela havia acabado de ser tosqueada e não tinha lão suficiente para protegê-la do frio. Ela morreu de infecção e hipotermia algumas horas depois do meu nascimento. Eu nunca me esquecerei dela. Esse foi o começo de uma vida cheia de dor. Logo, alguns homens vieram e cortaram meu rabo sem me dar nenhum tipo de analgésico. Depois, eles cortaram pedaços grandes de pele e carne do meu bumbum. Eu chorei e gritei para que eles parassem, mas eles não se importaram. Ninguém veio me ajudar. Depois disso, fui jogada no chão e caí em cima das minhas feridas abertas. Doeu demais. Quando minha lua cresce o suficiente, os homens me levam ao estábulo para a tosquia. Eles me seguram no chão e dão socos no meu rosto com um punho ou com tosqueadeiras de metal afiada se eu tento me mexer. Eles batem minha cabeça no chão repetidas vezes. Eu tento fugir, mas eles pisam no meu pescoço e torcem meu pescoço e minhas pernas. Quase sempre eu acabo ficando com feridas sangrando e eles as costuram imediatamente com uma agulha e linha. E não usam nenhum tipo de analgésico. Eu não conheço esses homens, mas eles parecem me odiar. Eu não consigo entender porque são tão maldosos. Eu os vi cortando o pescoço das minhas amigas com uma faca, depois que elas não produziam mais lão o suficiente. Eles quebraram o pescoço das minhas amigas e as deixaram sangrando, agonizando e morrendo. Agora eu vivo com medo, imaginando quando chegar a minha hora de morrer assim também. Por favor, me ajude. Não compre lá.